Doblei meu joelho e fiz um pedido Todo amanhã é recomeço meu Subar com balança ele rema comigo Só Deus e eu Me deu direção quando eu tava perdido Na dificuldade ele me acolheu És a calmaria do seu filho aflito Ele te escolheu Que ele cresça e apareça Sempre diminua eu Não importa sua crença Paz e amor pros teus Hoje eu vivo a certeza Que a promessa não morreu Tá chegando a sua benção Que papai te prometeu Sei que tudo é fazer, fazer, fazer Sei que tudo é fazer, fazer, fazer Todo recomeço vem no clarear Só descansa em Deus que tudo vai passar Depois da tempestade é só de brilhar Ah tá chegando a sua benção Ah tá chegando a sua benção